Lado esquerdo Aqui um leão de nuca É porque eles imitam muito os outros Aí eu fico na dúvida se é de nuca mesmo Eu acho que sim Porque tem outros que vão e fazem Do mesmo estilo Isso aí é o que? Em cima, Léo? É um salão de eventos Aqui, em cima À direita Luizinho das panelas pretas Olha aqui Os ateliês Léo está dizendo que vão vir todos Para cá Vão ficar uniformizados Esses terrenos foram todos doados Pela prefeita Pelo menos fez alguma coisa Olha aqui Aquelas cerâmicas pretas que vocês viram É um processo de queima Diferenciado Que eles botam Entre uma peça e outra Na queima Eles botam pó de serra Aí o pó de serra dá aquele efeito Da queima negra É só para botar comida pronta Cozinha Tem umas panelas maravilhosas Tanto para fazer macumba Como para fazer também Para fazer também Quebra panela Que a gente não encontra lá Quase se preocupa aqui Mas é enorme Quase não tem planta A cidade A gente vai em frente Essa rua aqui É uma das principais Até ali É do Edvaldo Vocês lembram a novela Isso é para a era mais antiga Jucapitanga Então aquela novela O personagem Jucapitanga Era daqui Existiu aqui Tanto é que ainda tem características Dessas peças A gente vê assim Uma repetição ainda A Rede Globo E cenas e mais cenas Aqui nessa cidade Aqui é o mercado Do lado esquerdo Que eu falei para vocês Cidade é muito quente Por conta da falta de árvores mesmo Arborização Foi tirado para dar mais espaço na rua Em frente ali O Zezinho Tem a associação dos artesãos Eu acho que por conta Que é o núcleo No caso Por conta Dessas reformas Que eles estão fazendo Nos espaços Então A gente vai primeiro em Zezinho Depois a gente vem aqui Nessa associação Do lado Vocês vão encontrar O seu Amaro Ateliê do Zezinho Está ali o nome Ateliê do Amaro É o que faz peça Em quantidade Depois é interessante Que a gente suba Depois desse